Se você tivesse, assim, um top 3 drill, né? Aquela ferramenta, aquele exercício, tipo, sei lá, você vai falar, pô, eu vou fazer aqui na parede, eu vou fazer aqui agora no tanque, qualquer coisa, assim, ferramentas técnicas, top 3 que você acha, assim, claro que vai ser, cada pessoa precisa mais de uma coisa, outra pessoa precisa mais de outra, mas se você tivesse que eleger as três melhores, quais seriam essas, meu caro? Eu vou passar exercício, assim, pra quem já não tem medo de fazer knee stand, e tá buscando justamente o alinhamento e o equilíbrio da knee stand, beleza? Os três dentro dessa circunstância aí. Pro alinhamento, que eu jogo melhor, você, de barriga virada pra parede, vai ficar bem pertinho, né? Você vai andando ali com a mão, até ficar bem pertinho da parede, vai deixar o corpo todo o mais alinhado possível, né? Aplicando tudo isso que a gente falou, já falou aqui, né? E vai deixar o flex na parede. O flex que eu digo é o pé... Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar o pé aqui. Ai, não, não vai. A câmera tá ruim. É o pé assim, ó. Tá? É o pé assim. Esse é o flex. Eu não sei se vocês usam essa nomenclatura aí no... Na calistenia? A gente usa flex assim e ponta de pé assim, né? Pé de balalina, né? Então, assim, você vai ficar todo retinho, vai deixar o flex ali encostado na parede. Só o dedão ali encostado na parede, o corpo todo aqui reto. Aí, dessa posição, você vai trazer um pé pra ponta e outro pé pra ponta. E vai tentar sustentar ali nesse alinhamento. Aí, se voltar na parede, de novo, faz o flex. Um pé pra ponta, outro pé pra ponta. Assim, você vai treinar em cima do alinhamento certo, entendeu? Já vai memorizando qual que é o alinhamento. Tá? Esse é um exercício. Aí, outros dois exercícios, né? Basicamente, no handstand, você vai cair ou pra frente ou pra trás. Com as duas mãos. É basicamente isso. Aí, você tem que aprender a aplicar a força caso você sinta a sua perna caindo pra frente ou caso cair pra trás. E como você vai adquirindo essa consciência, né? O jeito que eu gosto de trabalhar. Vai ficar uma certa distância, mais ou menos dois palmos da parede, com as costas viradas pra parede, com as duas pernas, dois pés encostados na parede. Na banana, né? Que você chama assim. E nessa posição, vai tirar os dois pés da parede só com a força dos dedos. Não é pra dar impulso, não é pra separar as pernas, é pra trazer as duas pernas juntas pro alinhamento. Assim, você aprende a aplicar essa força dos dedos, de trazer, com o quadril, né? E aí, quando você tiver no handstand, perna tiver passando, você vai saber o que fazer. E o outro exercício é a mesma coisa, só que o contrário. Vai pegar ali dois palmos da parede também, né? Igual o outro exercício, igual o primeiro, vai ficar um pouco mais distante. Deixar os dois pés na parede e vai tirar da parede os dois pés juntos. Esse, esse terceiro, é o mais difícil. É difícil pela, justamente assim, pela compreensão, né? Tipo, a pessoa fica meio que ali e agora o que eu faço. Mas, assim, é isso mesmo. Por mais difícil que seja, né? Tenta encontrar uma maneira ali, sem dar impulso, para tirar a perna da parede. Quando você entender essa força, aí pronto. Aí você aplica numa coisa no handstand. Na minha opinião, esses são os três melhores.